Fala pessoal de todos, quem ta aqui é o titãs gameplay trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou trazer esse mapa aqui de terror eu acho né agora eu to com a versão 0.15 é apropriada pra esse mapa aqui ó, aqui ta settings pra mim ver assim, regras, será que da pra mim dormir? não então vamos ler as regras, regras recomendadas volume máximo, brightness high guest, difficulty easy, fov max, release, release não, não quebre blocos é claro né é, opa, é, siga o sangue, não, dorma na cama, o mapa, não destrua o mapa, ta bom então, é um fov, ta bom, até pega, ta bom, agora eu vou aqui, dificuldade easy, sensibilidade, nada, não, não é aqui, escala de gai, campo de visão pronto então, vamos começar né mas era pra mim, siga o sangue, aqui ó o sangue deixa eu ver, jornal espera ai, deixa eu pia, pia, página 11 essa daqui ela esta uma noite calma agora eu preciso dormir eu, eu leio amanhã É um acampamento, isso aqui é um acampamento, tá bom, então aquilo é tipo as barracas. FHminer apresenta, FHminer apresenta, você precisa saber disso, eu não sei muito inglês, então eu vou tentar, meu nome é Jacob, essa daqui é uma história que eu não lembro, essa é a minha história. É uma história que eu não lembro, esse dia eu sempre vou se lembrar, não sei o que, em bag, em bag, em todos. Então, bora lá, eu já joguei um, mas é igual PT, Hazard, não entro nessas florestas, contém animais selvagens. Então, gente, eu tive que sair, porque veio um zumbi contra mim, aí eu vou desligar aqui a dificuldade, e vou entrar de novo. Aqui, ó, minha vida. Ele já deve estar de noite, velho. Então, eu vou continuar assim, com a dificuldade mínima, o PSF, tem umas pacas ali, o banho aqui dá, é, é, aviso do governante. Aqui, isso daqui é proibido, não, 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 não passe, manchaft. O que ele ia passar? Ah, meu ex-namorado, que tá na China também, com a Vanessa, tem mais peca pra lá. Pronto, para vender. 6 do 6 de 1806. Nossa, tu tem 6. Tem um caminho aqui. E o bocão, né? Aqui é tipo uma TV. Eu nunca vi o Nelson, vê, dica. Eu tô com... Vamos soltar no último morro. Ele é o atual antes de mim, entendeu? Tá bom. Tem mais sangue por aqui. Não sei por aqui tanto sangue, tá, amiga, nossa. Essa nega aqui é demais, ó. Olha o que que... O observador lá. Página 2. Anac. Eu estou ficando velho. Essa... Essa casa está muito... Está muito... Está muito silenciosa. Eu estou com medo. Eu vou lá rapidinho, então, tá? Tem ali um pistão. Nossa, caí ali. Estou, tipo, numa cozinha. É, isso daqui é uma cozinha. O que que tem aqui? Nossa, o que que é isso? Deve ser bloco de carvão. Ah não, é bandeira. Deixa eu ver. Eu vou tentar subir aqui. É, não dá pra subir. Eu vou... Espera, tem uma casa de madeira, não. Tem um poço. Não sei pra que mais eu vou descer. Não tem nada. Eu tô conseguindo infinito. Então, gente, eu vou... Então, gente, eu vou acabar esse episódio por aqui. Tomara que isso vire uma série, não é? Porque no último mapa do InBag 1, ele era muito pequeno porque era de PT, tipo assim, né? Então, gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. Então, se vocês gostaram, curte. Se não é inscrito, se inscreva. Então, valeu. Falou. Tchau.